Então, item 20, processos 48.500, 819.2008-28 e 120.2009-49, recursos administrativos interpostos pela Companhia Energética de Pernambuco em face dos despachos 230.2008 e 18.2009, mediante os quais a SFE e o órgão colegiado da Agência de Regulação dos Resistos do Delegado do Estado de Pernambuco, respectivamente, aplicaram e mantiveram a aplicação de penalidade de redução dos níveis tarifares em razão do descumprimento de metas dos programas de universalização e luz para todos. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretores, houve três fiscalizações na CELP para avaliação de observância de metas dos programas de universalização e luz para todos. Foram aplicadas as penalidades de redução dos níveis tarifares, estão aí abaixo e dispostas, e na reunião de 2 de maio de 2012 nós firmamos o entendimento de que as três penalidades aplicadas elas não coincidem e naquela oportunidade nós já julgamos a penalidade relativa ao descumprimento das metas acumuladas em 2008. Ficou pendente o julgamento das metas acumuladas até 2006 e 2007, e por essa razão eu fiz uma consulta SFE, que sugeriu a manutenção do número de ligações identificadas como não realizadas em relação à meta acumulada até 2006, e a redução de 4.248 para 3.679 do número de ligações não realizadas até 2007. Intimada, a CELP tão somente reprisou suas alegações ao relatório. Procuradoria. Reitero a opinião da Procuradoria, Constante Paris 827-2010, no sentido de exclusão da sobreposição dos períodos, ou seja, pelo parcial provimento dos recursos. O primeiro argumento da... Eu fiz aqui a divisão do voto em relação às metas acumuladas em 2006 e as metas acumuladas até 2007. Em relação às metas acumuladas em 2006, a CELP alega que o quantitativo de ligações ficou insuficiente para o atendimento das metas, mas a SFE rechaçou a alegação ao argumento de que a CELP obteve 38.675 pedidos de nova ligação, o que supera a meta que foi estabelecida. A CELP argumenta ainda que, em vez de classificar as metas e ligações realizadas em rurais ou urbanas para fim de aferição, a SFE deveria olhar os quantitativos globais de metas e ligações. Mas, embora a CELP faça essa sugestão de exame do quantitativo global, a Resolução 223 faz a divisão entre metas urbanas e rurais e a razão pela qual a gente tem que fazer a avaliação de cada qual das metas em separado. Quanto à classificação de ligações como rurais ou urbanas, a CELP disse que 4.740 ligações computadas como rurais poderiam ser classificadas como urbanas. No entanto, para fim de aferição do cumprimento de metas urbanas e rurais, considero essa classificação definida pelo município, o tipo pelo qual nós seguimos essa classificação e não podemos, em razão disso, acolher os argumentos da CELP quanto a esse ponto. A proposta da apresentação, a proposta da apresentação após a interposição de recursos de planilha eletrônica em resultado de análise mais detalhada dos relatórios enviados anteriormente, planilha que denotaria que o número de ligações foi inferior ao considerado quando a fiscalização, a SFE apontou que referida ao planilha não afasta as comprovações obtidas em campo. Quanto às metas acumuladas em 2007, a CELP argumentou que 956 pedidos considerados como não atendidos que na realidade foram encerrados por duplicidade de solicitação ou por falta de atendimento às exigências técnicas nas instalações da unidade consumidora. Argumentou ainda que há 441 pedidos que foram atendidos em 2007, mas ainda não haviam sido devidamente lançados em seu sistema quando da fiscalização. E, por fim, alega que 1.238 pedidos que foram realizados em municípios com ano de universalização posterior a 2007. As anegações foram detalhamente analisadas tanto pela ARP quanto pela CFE, as quais concluíram que para 179 pedidos de ligação as afirmações da CELP foram comprovadas, circunstância já considerada quando a edição do despacho recorrido não havendo razões para que tenham sido reiteradas essas razões em recursos. Para os demais casos, tanto a ARP quanto a CFE concluíram pela inconsistência do material apresentado pela CELP. Com relação à negação da CELP de que 1.739 pedidos considerados como não atendidos têm ano de universalização anterior a 2007, portanto já estariam abarcados pela fiscalização referente às metas acumuladas em 2006, nós decidimos no julgamento, que já mencionei em 2 de maio, que a infração praticada não consiste em deixar de ligar determinadas unidades, mas sim deixar de realizar ligações em número suficiente para cumprir as metas acumuladas até o último ano abarcado pela fiscalização. Por fim, em linha com o pedido da CELP e sugestão da SFE, as quais apontaram aparente erro material da ARP ao fixar o número de ligações não realizadas em 4.248, deve-se reduzir o número em questão para 3.679. Disposto e considerando que consta dos dois processos em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELP contra o despacho 232.008 SFE, com a consequente aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários na próxima revisão tarifária, a partir do total de 22.603 pedidos não atendidos para uma meta de 271.683 ligações, penalidade essa relativa às metas acumuladas em 2006, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CELP contra o despacho 18.009 SFE, com a consequente aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários, a partir do total de 3.679 pedidos de fornecimento não atendidos para uma meta de 344.814 ligações, penalidade essa relativa às metas acumuladas em 2007. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELP contra os parques 230 de janeiro de 2008 da SFE, consequente aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários da próxima revisão tarifária, a ser calculado pela SRE a partir de 22.603 pedidos não atendidos por uma meta de 171.683 ligações, para a data de S relativa às metas de 2006. Também conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CELP contra o 18 de 23 de setembro de 2009, do órgão colegiado da ARP, com a consequente aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários da próxima razão tarifária, a ser calculado pela SRE é um total de 3.679 pedidos de fornecimento não atendido, por uma meta total de 344.814 ligações. A prioridade é essa relativa às metas acumuladas de 2007.